Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida Velozes e Furiosos. Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Salve, Al. Salve, mano. Com o Nicolas. Com excelência. Fala pessoal, beleza? E é isso aí galera, bora lá. Quem criou foi o Dr. Xavier e bora. Bora. Corrida de Carro Superers e bora lá, mano. Carro Superers, mano. É, mano. Tem que colocar no plural corretamente, né, mano? Sim, mano. Superers, claro. Superers. É, mano. 60 reais. O Fabrício Carlos é que o Mike entra aí, mano. Chamou teu filho ali pra correr também? E o UCR, mano. Engraçado. Nossa, ele foi pra Portugal e a graça ficou no Brasil. Né? Nooo. Tirou, velho. Humilhou o cara, mano. Chora, rapaz. Chora. Não fala assim que o Joaquim Silveira. É, mano. Fabrício Carlos, mano. Dá. Que risco, velho. Que merda é essa? Ah, mano. Que porra de corrida que é essa? Onde começa a porra, mano? Começa no cercadinho do seu Jão se fuder. Eita porra. É, mano. O que tá fazendo aqui? É, é a corrida. É, mano, é uma corrida. What the fuck, mano? Oiê? Oiê, oiê, oiê. Nossa, já fico a puta aqui. Ô, o Nicolas. O Nicolas, você tem carro personalizado? Eu tenho. Tenho. Não, a gente se seguiu, o Nicolas. Ah, tá. A gente foi, a gente se foi. Ah, o Nicolas. Toma no cu, velho. Já explodi meu carro aqui. Como assim, velho? Eu fui lá pra praia, velho. Nossa, velho. O que você foi fazendo na praia? Eu sei que é bonito e tal, mas... Mamão foi papai. É, mano? Nossa. Que merda. Ai, mamão foi papai. Ai, meu Deus, não aguento esse porra. Ah, não aguento, mano. Eu só rodei o outro ali sem querer. Foi mal. Você rodeou, mano? É, chora, mano. Hoje e amanhã também, depois, tá ligado? Que carro você foi, mano? Eu? Eu fui com o... Pega o Zentorno, mano. E o Nicolas, qual é o que você foi, Nicolas? Entaichi XF. Nossa, Nicolas, eu não sabia que você foi. Ah, eu pensei que você sabia que você tinha ido com o DNS. Muito legal. Eu achei que isso aqui é o Adder, mas de boa, Nicolas. Tudo bem. Ah, ó o Tapa. A gente caro no poste ali, velho. Normal, né? Ah, mano, é. Quando eu tinha a tua idade, eu também era assim. Era meio bobo, meio cego também. Nossa, cara. Que merda. Eita, porra. Ai. Caraca, velho. E uns caras andando no meio da pista aqui, igual idiota, cara. O que tá fazendo ali, velho? É, Alan, para com isso, velho. Eu tô lá atrás, velho. Ih, ih, olha. Eu ia estar sempre lá, né? Ah, amor. Nossa. Brincadeira. Essa foi uma sala depois dessa. Nossa, gente. Vocês estão vendo, né? Depois que eu rodar essa arrombada. Eu tô vendo, ó. Eu tô vendo essas veiras. Ah, não. Estão vendo também. Gente. Ah, que isso, velho. Eita, porra. O Fabrício Carlos passou insanamente aqui, velho. O que que é isso? O Brasil. Nossa, todo mundo rodeou, mano. O meu é em tight e não quer correr, gente. Por que, mano? Então, eu espero que ele seja glitch. Ah, eu não sei lá. Nossa. 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 Senhor. Que isso, velho. Nossa, me deu até um arrepio aqui, velho. É, mas easter eggs, mano. Ah, mano. Essa corrida tá meio doída, né, mano? Sim. Que isso? Tô isolado em décimo, velho. Que isso? O cara tá aí hoje. Como assim, mano? O que tá acontecendo com você, rapaz? Ah, eu fiquei duas semanas sem jogar. Ah, tá. Então, ó. Então, eu entendo, hein, mano. Eu entendo. O Nicolas tá indo bem, porque o cara... Tá indo bem? Tá em nono? Tá em nono. Tá em nono. Que merda. 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 Nossa, Lucas, foi mal, velho. Nossa, mano. Foi sem querer, velho. Lucas, Lucas, ó. Ó, cara, foi mal, velho. Lucas, 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 Lucas. Pior que agora ele vai... Ah, me rodou, é? Então, toma. Cuidado, que ele é killer. Tá recuperar aqui, ó. Tô no opo do Lucas, gente. Que isso, hein? Vamos lá. Tá todo mundo junto. Puta esse Lucas. Meu Deus, seu mal aí, ó. Que isso, rapaz. Aê, tô chegando. WTF, mano. Nossa, cara. Que loucura, gente. Que isso, Lucas, fez comigo, velho? Vai se foder, mano. Passei algum trouxa aqui. Ah, excelente. Nossa, que filha da... Nossa, velho. Esse Lucas aqui me rodou também. Não, esse Lucas aí vai tomar um banho, certeza. O som do caralho. Que isso, gente. Eita, porra. Quem que isso aqui, ó? Sou eu. Vocês? Quem que é que eu posto aqui? Eu vou guardar todo mundo também agora. Folha dessa corrida. É nós. É nós? Nossa, que merda. Que suí. Me gananam, hein? Quando a gente tinha a sua idade... Parou, parou, parou. Todo mundo era meio besta assim também, velho. É, rapaz. É, idiota assim, velho. É? Imbecil. Tava falando as merda, igual você, assim, velho. Nossa, mãe. Nossa, parada aqui, velho. Dentro do túnel tá minha. Nossa, cara. Dentro do túnel? Dentro do... Eita, porra. Que... Olha o Lucas, velho, enfim. Minho. Não, esse Lucas aí não tem vida, velho. Olha lá, ó, 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 ó. Cara, não tem vida, Bruno. Ah, vai se fuder. Quem que imbate? Foi você, Nico? Nossa, louco. Roda. Vai lá pro outro lado da rua, já fica... Os dois trouxas lá no final, Mike. Ai, 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 ai. Mas aí, ó, com o carro do Richard não vai se fuder. Ai, caralho. É, mano, mida aí, mano. Mida as palavras aí, mano. Os dois lados. Caraca, mas a corrida aqui é rápida, hein, velho. Como é que é a vida em Portugal? É? O que foi? Tipo assim, do nada, né? Não pergunta. Como é que tá a vida em Portugal? Tipo, a corrida insana, assim. Como é que tá a vida, mano? É, mano, eu tenho duas vidas e continuo em realidade. Nossa. Nossa, puta, velho. Eita, porra. Que isso, gente? Passa aí. Eu vou rodar esse Lucas, hein, velho. É a vingança aqui, ó. Não, esse Lucas tem que se fuder hard, mano. Essa corrida tá muito frenética, velho. Que eu tô com a dele, mano. Que que é isso? Caraca, mano. Passa aqui. Uh, nossa, mas passou muito perto. De jeito que eu vou poder seguir você, né? É, mano. Vai direito, rapaz. Tô chegando, Lucas. Prepara, hein, mano. Prepara, rapaz. É boa. Até o OP aí, mano. Carinha, ela tá com sangue no zóio, hein, mano. Uhum. Não. What the fuck? Que isso? Ah, velho, ó o cacareco, velho. Ó o cacareco, velho. Calma, gente. Tá todo mundo... Ai, caraca, mano. Não. Não. Véio, essa corrida aqui tá insana, hein. Véio, esse Lucas tá rodando geral, velho. Tá porra, velho. Ô, gente, como é que ele tá aí atrás, hein? Meioioio! Aí atrás, eu tô junto nesse bolo, hein, Mike? Sério, velho? Acabei de chegar. Então vem, velho, que o troço tá insano aqui na frente, mano. Acabei de chegar. Eu acho que ele foi pra pista errada, mano. Boa! Nossa, velho, todo mundo junto, ali. Tá todo mundo junto, por isso que tá bizarro, velho. Ah, tô. Tô juntinho. E pior que tá chegando no fim. Passa aí Ai meu Deus Ai meu Deus Vai carro Aguenta carro Aguenta mais um pouquinho Aguenta Vamos carro Vamos Olha a rampa Eita porra mano Superação Superação Tem uma rampa Tem uma rampinha ali no final É no Nicolas no bão Nem glitchando mano Tá louco Outra vez Gente Ele chegou Mas pra onde que vai aqui? O Nicolas tem o último Ele é muito ruim Onde que vai maluco? Pra frente Só vai pra frente Ah é Sempre reto em frente O Nicolas O Nicolas desceu Chega Chega O cara não consegue terminar uma corrida reta Gente O Nicolas Acho que se teu carro aí tá meio grito Como assim? Ficou em décimo O ta fuck O meu problema é só um O Lucas Killer Cusão do caralho Só esse Pegaram teu hack Não tem problema Como é que eu fiquei em décimo mano? Ué Eu hein Tô entendendo mais nada GTA Para de me trollar hein É mano Ficou em Em Aqui tá parecendo que eu tô em primeiro e tô em décimo Pra mim também tava Não mas ó Tá lá no décimo primeiro Meu nome tá em cima ali também Tudo bugado Que que é isso? Termina aí Nicos Você foi o último Olha isso gente Eu ganhei menos RP que todo mundo Que isso Pegaram teu glitch hein Mike É Termina Nicolas Nicolas para com pegar meu glitch Nicolas foi o meu irmão Olha isso gente Você vê que o glitch não compensa Ah Não é que nem o crime né gente Não compensa É triste Eu tô decepcionado Acontece Acontece Então termina triste mesmo mano Vai Não gente Tô falando tchau Não 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 Sem falar de grito Sem nada Não 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 Falou galera Até a próxima Sem falar de grito Sem nada Que que é isso rapaz Falou Tchau Isso era isso Falou Nicolas Meu amigo Agora pode encerrar aí a mic WTF Ah tá O cara é É meio encerrado Bom galera Então eu espero que vocês tenham gostado Falou um tchau aí Nicolas Falou um tchau E arrombado Agora pode encerrar a mic WTF Então é só Se você gostou Deixa o like Favorito A gente se vê na próxima Falou Fui Falou